Jim, Jim, Jim Jim, Jim, Jim Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Jim, 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 pode dar em cima de mim Jim, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e sume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão Jim, 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 pode dar em cima de mim Jim, Jim, Jim Jim, Jim, Jim Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Jim, 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 pode dar em cima de mim O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapar na cara, essa é rápida e esperta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pede muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Jim, 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 pode dar em cima de mim Jim, Jim, Jim Jim, Jim, Jim Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Jim, 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 pode dar em cima de mim Jim, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e sume Tá com ciúme, tá com ciúme O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapar na cara, essa é rápida e esperta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pede muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Jim, 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 pode dar em cima de mim